O meu coração é só alegria O tanto pra longe é tristeza Caiu de vez na folia É uma riqueza que espanja a beleza Que traz emoção e euforia Vejo no olhar do meu corpo Brilho por tanta magia É legal essa festa Quando eu te vejo menina Dançando com gosto, suor em seu rosto Como me fascina Nesse embalo eu me perco Até esqueço da hora Tudo é tão bonito Eu não admito a gente ir embora Vem você dançar 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.